Olá, galera! Beleza? Joza aqui do Endorphine Cio Alemoa Olá! É isso aí, agora a gente tá saindo pra ir lá no Parque Municipal Jorge Hartz, onde tá tendo o XCO e depois a gente vai lá pra Blumenau pra retirada do kit do desafio Blumenau de mountain bike que a gente vai participar amanhã. A gente não vai participar do XCO hoje, mas vai participar do desafio mountain bike amanhã. A gente vai ver também a palestra lá do Brutus né? É... do Brow Brutus A gente vai ver A gente vai ver também a palestra do Brow Brutus. A gente acha que vai ver a palestra do Brow Brutus. Vamos ver se a gente vai conseguir ficar até o final. É, a gente mostra pra vocês. Vamos junto? Vamos junto que aqui fora... Vamos junto, porque aqui fora é mais legal. É, vamos junto porque aqui fora é mais legal sempre. Mesmo com chuva. Vou mostrar a chuva arada aqui cada noite pra vocês. E aí, Gustavo. É isso aí, estamos com o Gustavo. E aí, Gustavo? Como foi a sua competição? Pesada. Foi pesada? Competiu em que categoria? 10 e 11. 10 e 11? Ficou em que posição? Primeiro e segundo. Primeiro e segundo. É isso aí. Ele pega o primeiro e o segundo. É isso aí, Gustavo. É isso aí, Gustavo. Parabéns. Parabéns. Descansa. Chegando aqui no XCO, ó. Vamos lá. Mostrar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo aqui. Tito Prefeitura Municipal e Fundação Municipal de Esportes. Evento anusivo Maio Amarelo. Teremos também às 14 horas recrutamento do futebol americano Bugius em Daial. E a grande etapa do motocross em Daial. Primeira etapa do catarinense de motocross. Quarto colocado. Número 23. 23, quarta colocação. 11 e 12 anos. Vinícius Ivan Ulrich. Parabéns. Obrigado pela participação. Valeu, Vini. Aqui, galera. A pista, ela sai aqui e dá a volta nessa lagoa. Passa aquela pontezinha lá do outro lado e depois da pontezinha ela já entra lá pra dentro. Ela vai dar a volta lá por trás e vai sair ali de novo onde saiu aquele guri agora. Legal, né? Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bonitinho. Tem que cuidar da minha voz? Chovendo. E quando chove fica barra. E quando tem barra a galera gosta mais, né? Fica mais. Eu estou aqui com a Lene. A Lene é da Associação do Ciclismo do Sapo Verde. A Associação do Ciclismo do Sapo Verde é que está organizando, organizou, né? Essas provas aqui nesse final de semana. Tem prova hoje de TCO. Amanhã de TCO eu estou com a Lene. A Lene vai contar um pouquinho pra vocês. Parece que choveu bastante, né, Lene? Aqui essa noite. Infelizmente choveu bastante, sim. Mas mesmo assim a gente teve uma boa participação dos atletas. Foi legal isso. Bastante crianças menores também, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Que legal. Essa menina é... Quem sabe é um futuro, né? Quem sabe é um futuro atleta. Uma próxima atleta pra Indaial, né? Quem sabe. Mas aí, galera. Muito obrigado, né? Pela participação. A gente agradece a participação dos atletas. E amanhã tem mais. E o parque. Venha pro parque. Tem mais atividades aqui. Tem no motocross. Amanhã vai ter o... Vai ter a corrida, a caminhada pela vida. É legal. A pista ficou bem bacana. O pessoal da Sapo Verde fez um trabalho semanas antes, né? Pra arrumar a pista, limpar, arroçar. A gente tem que prever, né? Que pode chover. Que pode acontecer um monte de coisa pra prova. E tem pontos da pista que precisam ser bem... Tem que tomar cuidado, né, Lene? Tem que arrumar. Sim. Até pra segurança dos atletas. E a pista ficou bem legal. O pessoal da Sapo Verde fez um trabalho bem bacana. Então, de parabéns por mais um evento. É, né? Até hoje, a gente assim... Na saída do local aqui, a gente... Como estava com muita lama por causa da chuva dessa noite... Fizemos montando uma ponte até pra dar mais segurança aos atletas. É isso aí. O evento tem que ter segurança. Tem que ter organização legal. Organização bem feita. A Sapo Verde está de parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Lene. Valeu. Agora vamos... Ela não queria gravar porque ela está organizando os troféus da galera. Tá. Vamos lá. Obrigado, viu? Vamos falar com a Tainá. A menina que chegou agora. Está cansada. Cadê a Tainá? A Tainá está cansada. A Tainá está cansada. Vai lá. Entrevista a Tainá lá. Vamos atravessar a Tainá. E aí, Tainá. Tudo bom? Conversa aqui com o pessoal da Endorfine. Estou aqui com a Tainá. Chegou agora da sua prova. Como estava a prova? Estava limpinha? Não. Estava limpinha. Estava limpinha. Estava limpinha. Conta um pouquinho da sua experiência no ciclismo, no mountain bike. É a primeira vez que você participa? É. Que bacana. Muito legal. Vou estar um pouquinho mais perto. Então tá. E o que você achou da experiência? A experiência foi boa. É uma experiência única, eu acho. Quem tem vontade, acho que faz, né? Quem tem vontade. Isso foi importante, né? Saiu de casa, veio aqui fora. E participou, né? Isso mesmo. A pista estava difícil? Mais ou menos. É? Você está acostumada a pedalar em trilha? Não. Só a estrada mesmo. Só a estrada? Foi a primeira vez? Primeira vez. Gostou? Vai querer pedalar mais nas trilhas ou só na estrada? Acho que nas trilhas é uma experiência. É legal, né? Dá mais adrenalina. Ainda mais escorregando desse jeito. Caiu? Caiu. Caiu umas 3, 4 vezes. Mas a trilha está bem arrumadinha, né? Tá. Legal. Comprou. Você sabe quando a pessoa fala que o ciclista que cai compra um terreno? Então hoje você está rica. Está cheia de terreno. Cheia de terreno. Muito bem. Olha só o visual da Tainá. Esse aqui é o visual de quem aproveita a vida, pratica esporte, tem a presença aqui da família, prestigiando ela também. Foi muito legal. E vamos sair. Estamos aqui fora porque aqui fora é mais legal. Tá bom? Parabéns, sem nada. É isso aí. Entrevistando a Tainá. Mais uma menina bruta. Obrigado pela participação. Vamos sempre. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Já vimos um pouco de como está a prova de XTO aqui em Dayal. E agora a gente vai partir Blumenau para a retirada do kit, os eventos lá. que a gente vai participar, vai correr amanhã. Certo? Que é o desafio Blumenau de mountain bike. Bora.